Então, hoje estou aqui com um instrumento lindo, maravilhoso, perfeito, que é a escaleta. Gente, é um instrumento mais lindo. O Adriano, um amigo muito especial, emprestou o instrumento. E eu já estava colocando o tempo, não, está certo, peraí, está certo, deixa eu colocar aqui a parada. Então, ele emprestou o instrumento e eu estou aqui com esse instrumento para mostrar para vocês. Tentar tocar uma música, vamos ver se eu sei tocar alguma coisa, porque para quem não conhece, de licença visuais, a cegaiada de plantão, eu já falo logo assim, porque eu sou uma, né? Ele é tipo um tecladinho, gente, sabe? Um tecladinho pequenininho assim. Tem as teclinhas de cima, é um tecladinho assim e tem um negócio, um caninho assim que você coloca e sopra. Quando você aperta, aí você tem que soprar e apertar as teclas para sair o som. Ele vem um cano assim e uma mangueirinha com um negocinho. A mangueirinha é um pouquinho maior para você colocar o instrumento no colo, né? Mas eu estou com o... Isso aqui. Então, é isso aqui, ó. Nossa, mas eu sou péssimo, porque não tem fôlego nem para mim direito. A mangueirinha é um tecladinho, mas eu sou péssimo, porque não tem fôlego nem para mim, não tem fôlego nem para mim, não tem fôlego nem para mim. A mangueirinha é um tecladinho, mas eu sou péssimo, porque não tem fôlego nem para mim, não tem fôlego nem para mim, não tem fôlego nem para mim. Eu acho que sim. A mangueirinha é um tecladinho. Então, chagas abertas, né? A música é linda demais. Foi numa terça-feira dessas aí, que eu estava na novena e foi um padre, não, diácono, né? Diácono, padre, diácono, não sei se fala isso não. E, ai gente, que lindo, nossa. Pense numa terça-feira abençoada, maravilhosa, toda soma essa. Essa foi especial. Nossa, gente, pense... A pessoa transmite uma paz para a gente. Então, agora eu vou tocar uma outra música aqui, né? Que a Cleide gosta muito, né? Vai, Cleide, essa música é dedicada para você, tá? Em especial para a Cleide... Cleide Cissa de Tabira. Vamos ver se ela vai ouvir esse vídeo, esse áudio, né? Então, gente, não me apresento, não falei nada, né? Ah, tá bom, daqui a pouco eu falo. Então, é assim. Vou tocar só o refrão, tá, Cleide? Cleide Cissa de Tabira. 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 É isso aí! Essa é a demonstração do instrumento. E escaleta E vou ficando por aqui Quem gostou do áudio Barra vídeo, barra áudio Sei lá, qualquer coisa assim Inscrevam-se no canal do Youtube Quem ainda não é inscrito Quero agradecer aos que já se inscreveram E sou a menina do Todd Menina do Nescau, do Quik Como é que é? O Alexandre fala assim É a menina do Prestige, do Quik Do Nescau Oh meu Deus, um abraço pra vocês Alexandre, Alexandra Que Deus abençoe vocês E um abraço a todos e todas Fiquem com Deus Hoje eu vou devolver o instrumento Estou aqui despedindo dele É isso aí Mas valeu pessoal Fiquem com Deus, até mais